A nossa conversa agora é com o Sr. Paulo Raffi, ele que é gerente técnico da COB Vantress. Sr. Paulo, as micotoxinas continuam a ser um problema para a indústria de ração animal? Com certeza, é um grande problema, a gente vem acompanhando ao longo dos anos e na nossa experiência. Quando a indústria consegue mensurar os níveis de micotoxina nos ingredientes, nos grãos, e consegue adotar um sistema de gerenciamento, esse prejuízo realmente pode ser minimizado. A gente sabe que é quase impossível zerar esse problema, mas a gente consegue gerenciar e reduzir a níveis aceitáveis que não interfiram tanto no resultado zootécnico das aves ou dos animais. Quais as principais medidas podem ser adotadas no gerenciamento deste problema? Olha, as principais medidas é conhecer os seus fornecedores, auditar, certificar os seus fornecedores de matéria-prima, em se tratando de grãos, aonde esses grãos estão armazenados e em que condições. Uma vez certificados esses fornecedores, você pode trabalhar numa situação de fazer medidas de avaliação dessa matéria-prima através de testes de checagem rápida para as principais micotoxinas, no caso da afla, da fulmonizina, e alguns testes mais bem elaborados, que aí você requer de um laboratório mais especializado, no caso do Lamica, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e você consegue mensurar isso e tomar medidas de prevenção ou de redução. Uma outra situação bastante importante que pode ser usada e que a gente vai estar apresentando na nossa palestra é a questão de uma mesa densimétrica, principalmente na questão do milho, aonde a gente consegue, através de fluxo de ar, separar os grãos que são de pior qualidade ou que estão contaminados com fungo e com a micotoxina. É possível mensurar o prejuízo que as micotoxinas causam para o setor avícola? Olha, a gente consegue ter uma ideia, né, porque às vezes quando a gente já percebe os sinais clínicos ou os sintomas do efeito da micotoxina, o animal já ingeriu essa ração contaminada. Mas a gente consegue perceber percas de resultados zootérnicos, no caso de perca de peso ou dificuldade de ganho de peso, aumento da mortalidade. Em caso de suínos, aí problemas de perda de leitões ou de aborto, por causa, por exemplo, da zera zelona. É uma série de infinidades, né, que a gente consegue entender e verificar que atrapalha o resultado zooteca. Nós conversamos com o Sr. Paulo Raffi, gerente técnico da Cobb Vantras. TV Gessuli, na cobertura da Vessuí América Latina 2014.